Passados cinco anos e dois meses da tragédia da Boate Kiss, a UFSM e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria lançaram no dia 27 de março a Pedra Fundamental do Memorial da Vida, que será construído numa área localizada atrás do Centro de Convenções, no campo-sede da UFSM. O projeto foi idealizado por acadêmicos do Laboratório de Paisagismo e Arquitetura. A gente partiu por algumas premissas de algumas palavras-chave, conceitos fortes. Então, coração. O coração da cidade de Santa Maria, que se localiza no coração do Rio Grande do Sul. O coração que tem as suas ramificações e que gera a vida, o pulsar da vida. E quando a gente nasce, o coração que bate e nos conduz eternamente. Segunda palavra, a água. A água que a gente nasce pela placenta. O melhor remédio que existe é a água. A água que alivia a dor. A água que congrega continentes. Ele unifica continentes. Que se a gente fizer uma analogia, uma tragédia unificou diferentes famílias que se congregaram. A água, nosso corpo, as células são feitas pela água. A água também representa a vida. Também a questão da luz. A luz é a leveza e radiação. E a natureza. A natureza por si só, com toda a sua representatividade, essa dinâmica. E com isso se chegou na palavra vida. Por isso, o memorial à vida. O Memorial da Vida prevê uma passarela rodeada por um espelho d'água, com 242 esguichos. Um hall para exposição e salas multimídias. Além de um terraço jardim, que funcionará como mirante para áreas verdes do campus. É um desejo nosso em querer transpassar a identidade de cada um. E a gente viu a vegetação como um meio de materializar essa identidade. Essas personalidades diferentes. Então, para essa área aqui, que é bem ampla, tem um visual que foi escolhido justamente devido ao seu caráter ecumênico no campus. E devido aos visuais que proporciona. Então, a gente prevê o plantio de 242 árvores de diferentes espécies para materializar as diferentes personalidades de cada estudante. A cerimônia reuniu familiares das vítimas, integrantes da associação, professores, alunos e autoridades da UFSM de Santa Marina. Todos lembraram a importância de manter viva a memória das 242 vítimas e também a busca por justiça, para que tragédias como a daquias não se repitam. Bom, eu sou a mãe do Luiz Eduardo, esse rapazinho aqui, não sei se dá para ver. Ele era aluno daqui, no ciência da computação. E eu quero dizer para vocês, jovens, que vocês procurem pensar assim do quanto foi importante esse tempo da universidade, dos nossos filhos. E que vocês tenham a lembrança boa deles, se vocês têm. Que vocês valorizem isso. Que vocês não fiquem estagnados. Que vocês sejam os porta-vozes dos nossos filhos hoje. Porque muita coisa aconteceu realmente por ganância, por falta de respeito. Então, assim, gostaria que vocês me ouvissem como mãe. Porque vocês são um pouco nossos. Através do olhar de vocês, nós continuamos a nossa vida, tentando seguir em frente. Mas a juventude de vocês, o caminho de vocês, vocês estão aqui, os que estão chegando na universidade e os que estavam na universidade e sobreviveram a essa tragédia, saibam que o papel de vocês é muito importante. Vocês têm nas mãos a capacidade, vocês têm a oportunidade de fazer diferente. Então, lutem pela vida, que esse memorial que está tendo aqui na universidade, ele venha para mostrar para todos, essa geração que está aqui e a que está vindo, que a gente tem que cuidar daquilo que é o bem mais importante que Deus nos deu, que é a nossa vida. O projeto do Memorial da Vida segue em desenvolvimento. A próxima etapa será de captação de recursos para as obras. Agradecer pela presença de todos.